Música Gente, boa tarde a todos Hoje o nosso programa vai ser sobre a parte mística Eu acabei de concluir agora de pouco Que as pessoas confundem misticismo com místico Quando vocês não tem essa capacidade de interpretar o que é místico e misticismo Dê uma olhada no Google para você ver a diferença que existe entre o místico e o misticismo Então aquelas pessoas que correm da pessoa que faz tarologia, numerologia Ah, porque eu não quero nem, pelo amor de Deus, isso é espírita Gente, antes de você comentar qualquer coisa Leia um pouco sobre o que é ser místico e o que é misticismo Nós somos um misticismo Ele traz de dentro para fora o teu coração Sempre de encontro com Jesus Sempre de encontro com Deus O misticismo, ele até mata por dinheiro É diferente Então leia no Google para vocês terem uma noção do que é E hoje nós estamos recebendo aqui a condessa Malu Delgado Que ela veio aqui simplesmente para fazer o prestígio Prestigiar o nosso evento As pessoas da ONG ali Que é mulheres de rua E também para prestigiar os místicos que estão aqui Boa tarde, Malu Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui nessa tarde E poder prestigiar, eu acho que É um prazer imenso estar com todos vocês aqui Uma tarde de atendimento A gente está muito gostoso Comendo um beijão de café Comendo um bolo E é muito bom estar participando Eu acho que a gente tem que realmente prestigiar E às vezes as pessoas julgam sem saber o fundamento das coisas É, com certeza Com certeza Esse é o mal Ainda mais agora que a intolerância religiosa é crime Concorda? Pois é E as pessoas às vezes não É muito, como se diz, fanático E quando é fanática não entende muito bem o que é Mas a Malu, que é uma pessoa Que está sempre interagindo nos eventos Na sociedade paulistana Ela veio nos prestigiar Malu, o que que você tem de novidade agora Nos últimos dias da sua vida Você parece que vai viajar para os Estados Unidos Viajou esses dias também Vou estar indo agora Em 2019 Vou estar viajando Vou novamente para a Califórnia Que eu adoro Primeiro vou para o Austin Depois vou para a Califórnia Na volta passo em Rio Estou no Texas Enfim, vou dar mais um mandante Eu gosto, né? Eu gosto de viajar Mas é bom, né? Viajar faz bem Eu tenho um casamento lá também Então... Agora me diga uma coisa Você é católica, né? Católica? Eu sou a psicatólica Na verdade eu sou Deus Eu sou de tudo assim Acredito em Deus, né? Eu sou o Pai Maior Bom, hoje nós estamos Um encontro maravilhoso aqui da TV Tudo Que a gente fez um encontro diferenciado Hoje nós fizemos um encontro místico Para namorados E namorados Não só namorados e namorados Mas sim convidados também Neste convite Eu tive o prazer De receber aqui A Condessa Malu Que nós estamos sempre juntos nos eventos Essa mulher guerreira Batalhadora Uma mulher que tem Assim Um espírito de luta muito grande E eu não deixo de convidá-la Porque eu sei que ela vem Vem sempre prestigiar o nosso evento Malu Eu estava dizendo agora de pouco Sobre o místico e o miticismo Então, claro que quando você vai fazer um evento Sobre místico ou misticismo Você tem que estudar Para saber o que é Eu acabei descobrindo Que ser místico E quando você é místico Então eu sou mística Você é mística Porque vem de dentro Sempre que você faz de alma De encontro para Jesus Com certeza E o misticismo Que eu não sabia É aquele que faz tudo por dinheiro Então no Iraque A Palestina Que mata por uma religião Esse é o misticismo Mas eu comentei Que também não é só Também tem Gente mística Nas igrejas Não tem? Você já conheceu Algumas pessoas assim? Conheci diversas Lógico E a religião dela É a que salva tudo? É É aquele radicalismo Eu acho que aí É a questão de ter Uma mente calcularizada Então dificilmente A gente consegue mudar E não poderia ser assim A gente tem que estar aberto a tudo Não é ser radical É um radicalismo As pessoas Elas ficam com a mente Calcularizada E não é por aí Eu conheci muitos místicos Muita gente Claro, claro Então Malu Eu sei que você vai viajar Novamente agora Que você está sempre viajando Que bom, né? Aproveitar sempre Depois que a gente Aposenta com viagens Você vai fazer uma nova viagem Qual será agora? Agora eu estou indo Vou para o Austin De Austin eu vou para a Califórnia San Diego E depois Fico um pouco lá Vou também para um casamento Vou passear um pouco E depois Eu passo em Houston No Texas E venho para o Brasil Eu gosto muito da Califórnia Por isso que eu vou Fazer essas andanças de novo Que bom, né Malu? Que bom Agora Você voltando Você tem uns projetos Para o segundo semestre Ou você não tem? Tem muitos eventos? Tenho Eventos Tenho constantemente Diversos Eu até dei um tempo, né? Porque É muita coisa, né? É Não dá para ir todos, né? Com certeza, né? Agora descansa um pouco Então estou um pouco mais caseira Mas adoro Estar com as pessoas, né? Colocar uma energia boa Ser humano é tudo Eu acho que isso é vida, né? Essa troca Igual nós temos aqui agora Com certeza Eu não podia deixar de vir Essa tarde Para estudiar Muito obrigada Pela sua presença Uma honra estar aqui Agora vamos falar um pouquinho O que que é O que que é Deus Para você? O que que é Deus? Já que hoje nós estamos Numa tarde De encontro místico Como O que que é Deus Para você? Deus é amor, né? Filho dele Jesus Andou na terra E pregou o que? O amor Amor ao próximo É como eu falei É essa a troca Mas amor Não pode ficar só Nas palavras Tem que ser nas atitudes Amor Respeito Amor Respeito Não querer que faça pra A paciência A compreensão É amor, né? Não fazer para os outros Que não É o que a gente não quer Olhar o próximo Como a si mesmo É um trabalho É um trabalho difícil Mas tem que ser feito Não tem que ter Raiva Mágoa Tem que Aprender a perdoar, né? O perdão É fundamental Então, gente Então, gente Eu acho que a Manu Está falando O que O verdadeiro sentido Do amor Não importa a religião Amor Em todos os sentidos E Hoje nós estamos fazendo Esse encontro místico Com certeza Eu estarei fazendo Outros encontros místicos Dia 27 Nós estaremos Um sarau musical Cultural Valorizando Nossos artistas Bailarinos Poetas Da capital de São Paulo E eu tenho certeza Que alguém Da parte mística Vai estar lá também Fazendo A leitura Da Parapsicologia Da numerologia É Com o que Fala Mesa radiônica Então, isso é importante Malu Eu quero te agradecer Profundamente De você ter vindo aqui Nessa tarde Que A tarde é sempre Muito ocupada Todo mundo tem serviço Mas você se dispôs A vir aqui Muito obrigada Querida Eu é que agradeço Ah, é uma tarde Está sendo uma tarde maravilhosa Agradeço E olha Uma boa viagem Para você Tá bom? Agradeço de coração Minha linda Beijo E aí Agradeço de coração